Tu tá ligado né princesa que eu sempre te amei Mas tu tá ligado que eu sempre te dei de jeito, tá ligado? Nunca vai ser nem contigo, e nem quero Sempre te dei todo meu carinho, meu amor, tá ligado? Então fiz essa pra você, meu bebê Assim, tá ligado que eu te amo Tá ligado que eu te quero Tá ligado que eu te amo Tá ligado que eu te quero Você é tudo pra mim, é Minha princesa, é Yeah, yeah Princesa, cê lembra? O dia que eu te conheci Você me prometeu Que ia me amar O dia que eu te conheci Você me prometeu Que ia me amar Tá ligado que eu te amo Tá ligado que eu te quero Amor Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Tá ligado que eu te amo Tá ligado que eu te quero Tá ligado que eu te amo Tá ligado que eu te quero Você é tudo pra mim Tá ligado que eu te amo Tá ligado que eu te amo Assim, ó Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Tá ligado que eu te amo Bebê Tá ligado que eu te quero Amor Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Tá ligado que eu te amo Bebê Tá ligado que eu te quero Amor e comigo você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Tá ligado que eu te amo Tá ligado que eu te quero Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim